Alô! Sou o Wagner, lembra? A gente hoje vai fazer uma matéria especial que é a matéria da reunião de palestra da comunidade Dias da Cruz. A matéria é sobre atingir o estado de Buda nessa existência com a nossa dirigente Thais Flecher. Essa é a vinheta aí, Brad. Música O gosho que a gente vai estudar hoje é atingir o estado de Buda nessa existência. Mas, na verdade, a gente não estuda ele todo. A gente vai estudar só um trechinho. E o trechinho que a gente vai estar estudando ele foi escrito, como os goshos são, por Nichiren da Chanin. Quando ele escreveu, ele tinha 34 anos, morava em Kamakura, foi no ano de 1255. Foi dois anos depois que ele... que ele recitou o nome Horengekyo pela primeira vez. Então, dois anos depois de ele ter recitado o nome Horengekyo, ele fez esse escrito e direcionou ao discípulo dele, que era o Toku Shonin, que é o mesmo discípulo que ele já mandou mais de 30 cartas. Então, é um fiel discípulo dele, muito importante, né? Pra quem ele direcionou várias cartas, tá? Então, agora eu vou ler o trecho. Também é um trechinho bem conhecido, que eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, mas a gente vai tentar destrinchar aqui bonitinho pra vocês. O trecho é o seguinte. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas, ao ser colida, tornar-se-á como um espelho límpido, que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste profunda fé, polindo seu espelho, dia e noite. Como deve polí-lo, não há outra forma se não recitar o nome Horengekyo. Então, esse escrito é muito lindo e maravilhoso. E essas três linhas de frase aqui são extremamente profundas quando a gente começa a destrinchar ela pedacinho por pedacinho. Então, eu vou fazer uma destrinchadinha nela rápida e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais na comparação do espelho, tá? Então, só pra eu ler de novo, fazendo algumas considerações, tá? De novo. A mente que se encontre encoberta. Então, aqui já é o primeiro ponto. A mente, tá? Não é o corpo, não é a parte física, é a parte da mente. A mente, como o nosso presidente Miguel Chiratório já falou uma vez, é onde acontecem todas as coisas. Ele disse assim, todas as coisas acontecem a nível da nossa mente. Então, esse escrito começa assim. A mente, preste atenção na mente, que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida, que nada mais é o que a gente toda hora fala aqui da escuridão fundamental, né? É como um espelho embaçado. Mas, ao ser colhida, tornar-se-á um espelho límpido. O quê? Aí, agora presta atenção nessa parte. Esse espelho refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Essa parte, ela é muito profunda, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor dela. Porque, às vezes, a gente fica repetindo, né? A natureza essencial dos fenômenos, a realidade última da vida. Mas, a gente não compreende o que é essa realidade, o que é essa verdade. Mas, ela realmente é difícil de ser entendida. Tá? Mas, mais pra frente eu vou falar melhor pra vocês. Manifeste profunda fé polindo seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo, então, há outra forma se não recitar o nome Horinga Kyo. E, aqui, vou atentar para o dia e noite. Ele não fala. Vai polir o espelho uma vez por mês. Uma vez por semana. É dia e noite. Tá? E, isso, a gente vai fazer uma comparação pra nossa vida. Tá? Mas, aqui na frente. Então, vamos lá. E, tirando a Juninho, ele faz duas comparações. Simples, mas muito profundas. Tá? Então, ele começa comparando a vida que está num momento de escuridão fundamental a um espelho embaçado. E, depois, ele compara a uma vida que despertou pra verdade da realidade, ou seja, pra natureza essencial dos fenômenos. Ele compara essa vida desperta a um espelho líquido. E, assim, quando a gente fala dessa verdadeira dessa verdade e realidade da vida, a gente tem que compreender que a gente está falando do Itinem Sanzen. Quando a gente compreende o Itinem Sanzen com toda a complexidade dele, igual a Mari começou, né, a falar no escudo de quinta-feira, quando a gente estudou o capítulo 3 da abertura dos olhos. O Itinem Sanzen, ele é extremamente complexo, não é fácil de entender, mas por isso que ele representa a realidade essencial dos fenômenos. Quando a gente entende os 10 mundos, a possessão mútua dos mundos, os 10 fatores, os 3 domínios da existência, os 3 mil mundos no único momento da vida, a gente começa a compreender o que é essa verdade, essa realidade essencial dos fenômenos. Mas ele sempre fala, o Buda fala, que para compreender essa realidade, só pode ser compreendida pelos budas. Isso quer dizer o quê? O nosso estado de vida tem que estar elevado para compreender, porque realmente não é simples. Mas vamos voltar para a comparação do espelho, que agora eu queria que a gente observasse o espelho, para a gente poder entender o que acontece com o espelho, para continuar a comparação e entender o que acontece com a gente. Então, o espelho, na época de Nichiren da Chonin, era feito de um material chamado bronze, assim como bronze, os metais de modo geral, prata, ouro, eles oxidam com muita facilidade. Agora eu vou puxar minha farinha aqui. A oxidação é o quê? É um processo natural que acontece com todas as coisas, porque o próprio oxigênio do ar, ele gera uma película em cima dessas superfícies, então embaça. Mas é só o oxigênio que embaça o espelho? Não. O toque embaça, qualquer outro produto que colocar ali embaça. Então, na época de Nichiren, ele usou essa comparação porque o espelho era de bronze e ele facilmente se oxidava e ficava embaçado. E aí, quando o espelho está embaçado, o que acontece com o espelho? ele perde o brilho, ele não consegue fazer o papel dele. Ele não consegue cumprir a missão que é mostrar uma imagem clara, nítida, que é o papel do espelho. E aí, qual que é a solução que a gente acha na hora de resolver esse embaçado do espelho? Existem produtos que fazem o polimento, que é o quê? Retirar aquela camada superficial para mostrar o que está mais profundo, ou seja, a verdadeira essência do espelho, que é o bronze límpido. Então, assim, a gente tira essa parte superficial para poder mostrar o interior. E aí, comparando com a gente, na hora que a gente já sabe tudo direitinho o que acontece no espelho, a gente vai estudar o que acontece com a gente. Então, a gente, nós seres humanos, a gente tem uma mente. E essa mente, ela é formada de quê? De bronze? Não. Essa mente, ela é formada da possessão ruta dos 10 estados de vida. Então, a gente, quando fala daqueles 10 estados, acho que todo mundo aqui já tem, pelo menos eu ouviu falar uma vez, né? Vai dos mais baixos aos mais altos, né? Inferno, fome, inalá, gotizate vai gorda. São 10. E aí, da mesma forma que é fácil o espelho perder o brilho dele, é muito fácil a gente tramitar nos estados de vida baixo, tá? Por N questões. Tal qual oxigênio, oxida, a gente tá vivendo no mundo, nos últimos dias da lei, em que o exterior tá muito difícil. E a gente tá vivendo isso agora com essa pandemia. não é muito mais fácil? A maioria das pessoas não estão aí num processo de tristeza, de isolamento, com medo, porque o cenário externo realmente não é favorável. Então, da mesma forma que o oxigênio oxida no espelho, o dia a dia e a vida tem permitido ou facilitado que a gente tenha a nossa mente nos estados de vida mais baixos. Até mesmo relações com as outras pessoas que também estão em estado de vida baixo. Então, muitas coisas acontecem pra encobrir o nosso estado elevado de vida, o nosso estado de vida. Então, e aí quando a gente tá nesses estados baixos, o que que acontece? Escuridão fundamental. Estados baixos, escuridão fundamental, em que a gente não consegue compreender a realidade das coisas, é muito perceptível. Sobre essa prática individual e autorística que eu tava falando, né, voltando um pouquinho, tem um pedacinho aqui na matéria, não basta simplesmente ter fé e ser um seguidor. Não basta apenas estudar e ser especialista em budismo. Não seremos capazes de compreender de fato o budismo, a menos que sejamos praticantes que empreendem ações pela felicidade das outras pessoas. Então, aqui, foi tirada da terceira civilização, né, edição 613. Então, esse pedacinho aqui, deixa claro pra gente a importância da nossa prática autorística, principalmente nesse momento da quarentena. Gente, a nossa organização é tão maravilhosa que ela facilita pra gente dando as metas. Às vezes, a gente não gosta muito, né, porque, ah, eu vou conseguir cumprir isso, é muita coisa, minha vida tá, e a gente entra num mundo de lamentação e se tá lamentando, a gente já já tá pegando, tá errado. Então, a gente já tá no estado de vida baixo. Então, a organização traz pra gente, principalmente nesse momento de quarentena, aquela história do 1, 2, 3, todo mundo já gravou? 1, 1 hora de Daimoku, 2, 20 minutos de estudo e 3, incentivar 3 pessoas. A gente conversou com isso? Pode ser por telefone, pode ser por mensagem, pode ser por carta, como a gente viu que a Dona Penha tá fazendo, maravilhosa. Não importa. E também não precisa ser só os budistas, gente. A gente pode estar incentivando os nossos parentes, que a gente sabe que tá com dificuldade. É aquilo, a gente é budista, às vezes sem falar de budismo, basta que a gente fale de ser humano, de humanismo, como o nosso presidente aqui ainda faz o tempo todo nos diálogos dele por aí pelo mundo. Só vou ler um finalzinho aqui de um trecho pra fechar, que me tirei em fala. É do livro, né? Porque esse Goxô atingiu o estado de vida nessa existência, ele tem um livrinho, não entendo, mas tá ali guardado. Ele é azulzinho e tá todo esplanado nessa, tem essa explanação todinha, tá? Então, lá nesse livrinho tá escrito assim, a recitação do Daimoku é uma prática para extrair o brilho da nossa vida, remover o pó da ignorância e intensificar a luz da nossa natureza iluminada da lei. Então, eu acho, a gente compreende a importância da nossa prática, a gente compreende o quanto a gente não fazê-la nos leva para estados de infelicidade. Então, se a gente tá infeliz, se a gente tá triste, se a gente tá lamentando, é porque a gente não tá usando direito essa imensa e maravilhosa ferramenta que a gente teve a grande oportunidade de conhecer nessa vida, tá? O budismo é maravilhoso e a gente que teve acesso a ele não pode deixar passar sem extrair o máximo que ele nos dá, que é compreender a nossa vida. Tem coisa melhor que compreender a vida? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa praticar e a gente precisa ter fé. Fé, prática e estudo, principalmente nesta quarentena.